Meu nome é Ana Beatriz Matos, eu sou médica, ginecologista e mastologista. Atuo com saúde da mulher e como mastologista a minha especialidade é cuidar também da saúde das mamas e em especial da detecção, prevenção e tratamento de câncer de mama. Bom, o câncer de mama, o rastreamento ele é feito com visitas anuais ao seu médico, a mamografia como estratégia de rastreamento a partir dos 40 anos e também o autoexame ele pode entrar nessa estratégia de autocuidado. O autoexame ele é importante para que a mulher tenha conhecimento ali do seu corpo, das suas mamas, familiaridade com as mamas caso apareçam algumas alterações ela já detecte logo no início. Contudo, o autoexame ele não tem a capacidade de detectar um câncer em estágio inicial, visto que essas alterações que se manifestam no autoexame já são um pouco mais avançadas. A mamografia que vai ter esse poder de detecção ali inicialmente, antes do câncer mostrar esses sinais e sintomas na pele ou a palpação. Música